Música Nesta segunda-feira, o vereador Romildo e o gestor de promoção da saúde, Tiago Teixeira, se reuniram. E o motivo dessa reunião não poderia ser melhor. Em breve, Jundiaí terá mais uma ambulância para atender a população. A verba de 80 mil reais foi obtida por meio de uma emenda parlamentar. Esse dinheiro chegou numa boa hora, através desse vereador. Também quero agradecer tanto o Tiago da Saúde, como o prefeito Luiz Fernando, que também fizeram sua correria para que essa verba seja usada e usada bem aplicada mesmo, que é uma ambulância para o nosso município. Romildo explica que a nova ambulância irá atender também a região do Vetor Oeste. Existe uma demanda para isso, mas ele vai trabalhar muito naquela região, porque precisa, já vai ter a UPA lá funcionando, então essa ambulância vem chegando numa boa hora. O gestor de promoção da saúde explica que, com a verba já liberada, o próximo passo é a compra da ambulância. Nós estamos aderindo à ata de registro de preço do Ministério da Saúde e é esperado pela própria Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, que dentro de seis meses esse equipamento venha compor aqui a nossa rede municipal de saúde. A emenda parlamentar foi conquistada pelo vereador Romildo junto à Câmara dos Deputados. E Tiago destaca a importância dos vereadores na busca de recursos para a Jundiaí. Ao longo deste ano, diversas emendas parlamentares, seja do governo do Estado ou do governo federal, isso contribui muito para o fortalecimento e ampliação da saúde pública do nosso município. Seja para a compra de equipamentos, computadores, mobiliários, ou seja até mesmo pela compra de um equipamento tão importante que é o veículo tipo ambulância, que vai servir muito para o município de um dia, a gente estava muito necessitado.